Não é a tua, é a minha, não é a tua vontade não, é a minha vontade que prevalece, não é o teu sonho não, são os meus sonhos que vão prevalecer, os teus sonhos podem te matar, os teus sonhos podem tirar tua vida de uma forma precoce, não é a tua vontade, não é a minha, não é a tua não, de vestir uma farda, não é a tua não, de ser militar, não é a sua não, de trocar tiro, é a minha empresária, Deus vai colocar uma chave de uma empresa muito grande nas tuas mãos, mas manda eu te dizer assim ó, sai fora de arma, sai fora de tudo isso que é o teu sonho, que é a tua vontade, tem que fazer a minha, porque a única farda que tu vai usar é espiritual, ah pastor, mas eu já visto, ah pastor, mas eu já estou dentro, eu vou modificar tua vida inteira, vou te colocar em lugares que tu nunca pensou em morar, porque tu vai olhar para o vizinho da direita e vai dizer, aquele ali não é o cantor fulano de tal, tu vai olhar para o lado esquerdo e tu vai dizer, mas aquele ali não é um jogador ciclano, como é que eu vim parar aqui, Deus está dizendo, por causa desse culto homem, falo contigo tete a tete, tu não pediu para ouvir a voz de Deus, tu não tem as suas dúvidas, porque tem um homem difícil de acreditar de muita coisa, até mesmo na revelação, eu só acredito se falar comigo, vou fazer uma mudança muito grande, porque o nome que eu vou arrancar agora, dentro do manguezal é o nome de Eduardo, você não imagina o que Deus irá fazer, Eduardo, você não imagina o que Deus irá fazer, você não imagina o que Deus irá fazer, Por que que você tá tremendo? Tô nervoso Tá nervoso por quê? Eu pedi a Deus pra falar comigo Você pediu a Deus pra falar contigo? Quem é, Eduardo? Eu Já conversou comigo, Eduardo? Bateu no papo, isso aqui é combinado Não, não, nunca Primeira vez É tua primeira vez aqui? É tua primeira vez aqui Igual de revelar quando tá a primeira vez Alguém fala assim, ó Como é que vai pesquisar a vida de alguém que tá vindo pela primeira vez Se eu não sei que tá vindo pela primeira vez Alguém te perguntou alguma coisa aqui? Não, não, não É o próprio Deus Deus vai colocar uma unção sobre a tua vida muito grande Há um colar de ouro que desce no teu pescoço Porque Deus já mudou muita coisa dentro de você Tá virando um novo homem de verdade Só que a transformação agora vai ser mais intensa e mais poderosa Porque tu vai ser íntimo de Deus Deus vai te usar Tu crê, tu ama a Deus Mas tu tem a... Às vezes tu gosta de provocar a Deus Então aparece, me mostra alguma coisa Fala comigo Calabaraçúria Porque se eu ver Eu vou te buscar com toda a minha força Se prepara Porque a nossa amizade Diz o Senhor E não sou eu Leonardo que falo Mas o Espírito que habita em mim diz A nossa amizade começa hoje E eu te revelarei os meus mistérios Ouça a palavra que Deus manda Você já é evangélico? Você quer fazer uma aliança com Deus hoje? Palma do teu joelho e aceita Jesus Palma pela vida do Eduardo Palma do teu joelho e aceita Jesus Eu vou te ver Concentração Eu vou te ver